Olá! Eu sou o Neto... E hoje é dia da gente fazer uma coisa que eu não faço há anos no YouTube, que é ler comentário. É, mas não vou ser os comentários aqui do canal, não, porque é uma caixa de Pandora. Se a gente começa a abrir, começam a sair coisas muito bizarras daqui de dentro. Então hoje nós vamos ler comentários deixados por aí. Que são simplesmente épicos e maravilhosos, separados pelo nosso equipe de massa churros. Então se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário nesse vídeo aqui. Se eu fosse ler os comentários desse canal ia ser... Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia abençoado para todos que estão lendo. Nossa. Mano, sério, isso... Não, não, não. E... família, eu sei que eu vou vencer na vida, então por favor. Comecei a gravar vídeos essa semana e tenho certeza que vão chegar lá. O cara comenta isso há quatro anos. É. Em todos os vídeos ele começou a gravar essa semana. Ele tem certeza. Vai. Não, mas sabe o que é pior do que isso? É a galera que... o ser humano é muito ruim, cara. O ser humano é muito ruim. Porque toda vez que eu posto uma foto no Instagram, automaticamente... é tipo, é simultâneo. Eu posto, automaticamente entram comentários de pessoas pedindo dinheiro, contando histórias muito trágicas das suas vidas. Só que tem um porém. Pros comentários entrarem automaticamente quando eu posto foto, significa que isso é um robô. Ele programou um bot pra toda vez que uma foto vai ao ar no meu Instagram, entra o comentário contando a história trágica de que meus filhos estão passando fome, não sei o quê. Ou seja, é mentira, é golpe. Também, né. Agora tem a novidade, né. Agora aparecem aquelas atrizes lá que não são os fakes. Gente, o que que tá acontecendo? Não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre fico rindo muito. O que que tá acontecendo, gente? O que os homens fazem no banheiro, né? Nossa senhora. É verdade que os brasileiros têm uma banana não sei o que lá. E tem quem clique. Cara, por que que vocês... por que que vocês seguem esses perfis? São uns perfis claramente fake, cara. Eu fico horrorizado, mano. E as que são assim... Meu sonho desde a infância era ser atriz pornô. Que frase problemática! Isso é real. Enfim. Vamos ver comentários aqui que acontecem por aí no YouTube. Não no Instagram, porque a gente não quer ser preso. Então vamos ver, por exemplo, esse comentário aqui, só pra gente entender. Aqui, ó, um vídeo do Bob Ross fazendo um quadro. E o vídeo teve 128 mil views, 535 likes e 4 dislikes. Na época que o YouTube ainda mostrava os dislikes. E o comentário. Eu vejo que alguém apertou acidentalmente o botão do dislike. Tudo bem, apenas um acidente feliz. Por quê? Porque realmente não teria por que alguém dar dislike nisso. Mas eu discordo completamente, porque tem gente que é ruim do coração mesmo. Tem gente que nasceu com o coração pôde, entendeu? A pessoa, ela tá na internet pra roubar, matar e destruir. Ela não tá nem aí. Ela vê um vídeo de uma pessoa feliz porque se curou do câncer. E ela vai lá e clica em dislike. Por quê? Porque o ódio que tá dentro dela precisa ser acariciado. Aquela raiva, aquela volúpia dela precisa botar pra fora. Mesmo que seja dando dislike numa criança que se curou da leucemia. Cruzes. É, mas é verdade, cara. A internet é isso, mano. As pessoas botam pra fora a raiva, o ódio de uma maneira muito peculiar. É, não existe dar dislike em Truque Brunos, por exemplo. Não. Não existe. Pelo amor de Deus. Quem dá dislike em Truque Brunos é monstro. É monstro. A pessoa assiste um vídeo do Truque Brunos e fala... Não gostei. Como assim? E quando você olha no espelho, o que que você pensa então? Vai fazer o que depois? Bater idosas? Pô, exato. A pessoa que dá dislike num Truque Brunos pode tranquilamente entrar num hospital e explodir uma bomba. Tem a menor dúvida disso. É verdade. E ó, o próximo Truque Brunos tá... tá que tá. Tá que tá. Ah, que susto. Achei que foi sobrebater idosas. Fiquei preocupado, assim. Próximo desafio 5 MinutesCraft. Como agredir idosos nas ruas. Próximo comentário. Eu na cozinha. Eu segui todos os passos direitinho. Daí eu ofereci pro meu amigo. Ele tá no hospital agora com uma infecção alimentar. Amei a receita. Abraço. Ops. É um vídeo do inutilismo, né? Olha lá. Eu na cozinha. 3 milhões de views. É, gente. Tutorial é um problema sério aí, cara. Cês seguem os tutorial, pode dar ruim. Ainda mais se for o inutilismo ensinando a cozinhar, né? Porque eu não consigo imaginar ele fazendo isso sério. Pô, mas é que ele sabe fazer tudo, esse moleque, cara. Ele sabe fazer tudo, cara? Ele sabe cozinhar, sabe tocar guitarra, bateria, baixo... Ah, ele faz show e tudo, né? É tudo. Ele é o Leonardo da Vinci da internet. Ahn. É, eu concordo. É, o Leonardo da Vinci fazia tudo também, né? Eu sei disso. Ele fazia, Bruno. Então... Ele fazia várias coisas. É, inventava. Pera. Inutilismo... meu Deus, esse teclado. Eu na cozinha. Começou. É esse aqui, 3,1. Pfff. Mais um. Mais um. Ok. Todos os canais têm um bilhão de propaganda, é só o meu que não. O seu tem sim. Tem sim. Tá, má notícia pra te dar. Desculpa. Olha ele aí. ...fazer sexo oral... Que isso. Que isso. Que isso. Que é a primeira frase aleatória. Você escolheu uma minutagem qualquer. O que os homens fazem no banheiro? Gente, eu botei qualquer frame do video they play. Direto. E foi isso que ele falou. Cara, não. Muita coincidência. Ah, como que isso é possível? O que será que ele tá cozinhando aqui, cara? Eu tô com medo de dar play de novo, eu tô com medo! É isso aí. Mas isso é o Lucas, velho. Até onde vai? Fazendo reverse. Ai, Lucas, como é que eu vou cozinhar essa carne? Deixou lá no fogão? Deixou lá no fogão, o pessoal fala fogo baixo? Eu não gosto muito, eu prefiro fogo alto, que aqui, ó, a gente aumenta e já dá pra ouvir, ó. A cozinha dele é na sala? Parece, né? Eu acho que ele é improvisado só, não é possível. É, você consegue ter uma noção de quando tá bom. Fogo baixo fica muito baixinho, você não consegue escutar. Todo sentido. Todo sentido. Eu quero ver o resultado final, eu só quero ver a carne pronta. Não tem carne pronta. Não tem carne. Não tem nada pronto. Ah, pera aí. Pô, a gente se vê numa próxima. Fui nessa, hein. Não tem nada ali. Eu queria ser amiga desse cara. Eu também. Eu também. Fica aí anotado, inclusive. Fica aí anotado o convite pra amizade. Próximo comentário foi num vídeo do Casemiro, grande hype, né, de 2021, 2022. Vamo ver o que é que é o comentário aqui. Casemiro, pra você eu dou minha periquita, você é fofinho. Que isso, gente? Meu Deus, é aquela menina. Aaaah! A moça lá bolsonarista, né? Ah, tá, tá, tô ligado. Juliana do ônibus. Isso. É, eu não vou, me recuso a comentar. É, exatamente. Ai, Jesus amado. É, Casemiro... Ele é um homem comprometido, tá? Juliana Buarque. É isso que eu ia falar. Casemiro é comprometido, então a senhorita que se comporte, tá? Tenha modos, por favor. E o meu cavalo só falava inglês. Chico Buarque, João e Maria. Cavalo. I'm sorry, I don't speak Portuguese. A pessoa fez o perfil só pra fazer esse comentário. Eu amo essa pessoa na internet. É. Cara, por quê, cara? Vocês têm muito tempo livre, cara. Ninguém nem sabe quem foi a pessoa que fez, mas ela fez. Cavalo. Cavalo. I'm sorry, I don't speak Portuguese. Ah, gostei, cara. Eu gostei. Façam mais isso, por favor. A internet ia ser um ambiente muito melhor. Isso, aí daqui a pouco aparece um Instagram do menino marroquino e a gente não sabia. Olha, isso é verdade. A gente nunca é dono de nada, né? É. Som de cabras. Esse é o tipo de vídeo que a Samanta adora ver no YouTube. Eu amo. Comentário do Jackson Gomes. Quase sempre acordo meu filho com esse som. Ah, isso é muito bom. Tá tico. Eu queria saber se ele faz o som ou se ele dá play no vídeo. E eu não sei qual dos dois seria pior. Se ele chega do lado do filho e fala... Aaaaaaaaaaah. Imagina, todo dia. Todo dia, de manhã, às 7 da manhã, ele chega do lado do filho, do ouvido do filho e grita o som de uma cabra do lado do ouvido dele. Que que essa criança vai crescer e se tornar? Bota aí esse vídeo. Ah, eu vou fazer a minha versão, vou falar. Eu vou pegar o Marcel fazendo um brotossauro pra acordar a Joana. Boa! Boa! Tu lembra o som do brotossauro? Infelizmente, sim. Pfff! Uuuuuh! Ele parece o Chewbacca no alto túnel, cara. Isso, nossa, é verdade. É um Chewbacca com a... com mais limpinho ali, né. É um Chewbacca sem catarro. Que o Chewbacca... O dele é... Caraca, cara. Brontossauro. Grande brontossauro. Vou prender a respiração até o MrBeast comentar nesse vídeo. Ele desligou os comentários. Bom, morreu. Aqui jaz. Aqui jaz. O que que aconteceu aqui, provavelmente, né. O menino fez o vídeo falando, vou prender a respiração. Deve ter sido xingado pra cacete. Tirou os comentários do vídeo. Ou seja, resultou nessa pérola agora. O menino tá aí prendendo a respiração até hoje. Tadinho. E se for em português ainda, nunca que o MrBeast vai ver isso, né. Pode ser que... Tenham traduzido. Traduzido, provavelmente. Ou a criança não sabe que o MrBeast Brasil... É porque tem muita criança que vê dublado. Mas é o Steven Gaming TV. Steven Gaming? Não, aí tava comments ordered off, né. Então provavelmente. É, pois é, devia sair em inglês, devia sair em inglês. Pô, então ele podia ter deixado aberto, porque tinha grande chance do MrBeast comentar seu vídeo, sabia? E fala assim, vou te dar 100 milhões de reais. É, ele ia comentar, vou te dar 100 milhões de reais. E te dar 100 milhões de reais. Pô, deu mole aí. Quem prender a respiração por mais tempo ganha. É, ele criou a respiração do vídeo. Eu acho que o MrBeast vai fazer isso, sabia? Ah, que susto. Quem prender a respiração por mais tempo vence. Aí vai cair num monte de corpo morto, tá ligado, no vídeo. Tu viu aquele do que eu falei, dos 30 dias sem comer? Não. Laís Braga! Vamo lá, é um vídeo com tutorial aí de matemática, sei lá que diabo é isso. Ele explica como se fosse pra um acéfalo. Assim mesmo que eu preciso. Obrigada. Gente, eu juro que eu já vi. Eu acho que eu já vi esse comentário nesse vídeo. Mentira! Te juro que eu achei o máximo esse comentário que eu falei. É genial, de fato. Mas é... mas acho que todo professor deveria ensinar como se estivesse ensinando pra um acéfalo. A não ser que ele esteja num curso um pouco mais avançado, né, mas o professor de escola, por exemplo. Como é que você vai ensinar pro molhinho... olha aquilo ali. Qual o valor de x? Ah, esse é fácil. Ah, é regra de três ali, né. É. É, não. Aí... pô, Laís. Mas isso pode ser no meio de outra conta, né. Tudo bem, mas é regra de três, né. Regra de três, se tu não aprendeu regra de três no colégio a vida vai ser dura, tá? Porque é a única coisa que você realmente vai usar pro resto da sua vida. E que resolve quase todos os problemas. É regra de três. O Bruno tá com um olhar que eu tô preocupado, que o Bruno tá assim, ó. Tadinho. Tu sabe, é regra de três. É óbvio. Ah, o silêncio. Ahn. Filho, aprendam regra de três, vai. É muito fácil, gente. Pelo amor de Deus. Faz isso comigo não, pô. Ah, vídeo. Cara entrevistando o outro na rua. Refutando a crença das pessoas. Deus existe? Comentário. Eu também ficaria nervoso se Jesus viesse perguntando se eu sou ateu. Ahn. Bom demais. Ah, esse Jesus ocidental, né. Esse Jesus nascido em Moema. Não tem explicação esse Jesus que a Igreja Católica criou de cabelo liso, comprido, olhos verdes. Azuis, às vezes é azul o olho de Jesus. Bombado em alguns vídeos, né. É, tem fotos e tal, desenhos. Fotos, é, fotos é ótimo, né. Fotografias da época. É, isso, é. É, faz as tiradas com a TechPix na época. Aparece Jesus bombado pregando. Ô pregado. Ai. Minha mãe me ligando aqui. Oi, mãe. Foi. O Bruno fez a piada. É. Não, ele sabe que vai pro inferno, mãe. Relaxa. Tua mãe tá ligando mesmo? Tá condenado completamente. Sim. Que que foi? Eu tô querendo que era sério. É que ele não tá nem aí, né, mãe? Só faz merda na vida. Como é que vai ligar pra fazer piada com Jesus? Não, eu fui contra. Eu fui... eu te amo, mãe. Pode deixar, eu sou contra. Eu sou contra. Obrigado. Beijo. Eu sou contra esse tipo de piada, tá? Eu quero deixar muito claro aqui pra todo mundo. 50 flexões por dia. Comentário. Meu primo apanhava todos os dias na escola. Ele era muito franzino. Aí ele começou a fazer boxe. Agora ele apanha na escola e no boxe. Boa. Isso é feio. Mas tudo bem, isso é uma piada. Isso não é real. Isso é piada. Com certeza é uma piada. Mas pode ser piada nesse caso. Certamente não é piada em um milhão de casos. Pois é. Tem gente que acha que vai entrar pro boxe e de repente vai parar de apanhar, né? E não é bem assim que a vida funciona. Não é como se você fosse fazer três aulas de boxe e agora você tá preparado pra vida. Mas é trágico. Se você tá sofrendo bullying, principalmente bullying violento, por favor, procure seus pais, converse com eles e peça, né, providências a serem tomadas. Que isso é muito grave. Ai, Jesus amado. Parem de bater nos outros. Mas que inferno. Não tem mais o que fazer, não. Coisa mais chata. Já bateram em alguém? Já. Também já. Que isso, gente. Eu só tenho uma equipe de delinquentes aqui, gente. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Ah, mas eu era criança, né? Não, mas eu não bati pra... bati pra me defender. A pessoa veio bater em mim, eu bati de volta. É isso. Pra me defender, já bati quando bateram no meu cachorro. Quem bateu no teu cachorro? Ah, o menino que apanhou pra mim. Por quê? Temos um ponto. Temos um ponto. Gente, vocês tão andando com as pessoas erradas. Vocês tão fazendo amizades erradas. Parar com isso. Que isso, gente que bate em cachorro. Vamo lá, vídeo do Metaforano. Comentário, Vila do Chaves. Analisa as expressões faciais do Chaves pra ver se ele realmente atropelou o gato do Kiko. Ah, muito bom! Ah, muito bom! Pô, cara, eu fico preocupado, sabia? Eu tô preocupado. Vou manifestar uma preocupação aqui muito grave, muito séria. Vamo lá, eu acho que eu partilho da mesma preocupação. É, eu tô muito preocupado. O SBT não tem mais os direitos do Chaves e do Chapolin. Eu acho que foi a Globo que comprou. E a Globo simplesmente não é exibido mais. Então eu acho que passa na TV fechada, se eu não me engano. É, tava no Multishow, eu acho. Multishow, talvez. Mas, que jovem assiste Multishow. A minha preocupação é, as crianças não estão mais vendo Chaves e Chapolin. Pela primeira vez nos últimos, sei lá, 50 anos, 60 anos, não sei de quando é Chaves. Nos últimos 50 anos, é a primeira vez que a gente tá tendo gerações que tão vindo aí que não viram Chaves e Chapolin. O que que vai ser do mundo? O que que vai acontecer com a tua vizinhança? Porque eu tô imaginando um cenário apocalíptico de pessoas quebrando hidrantes, de pessoas atropelando idosos. Por que não viram Chaves e Chapolin? É esse o mundo que você quer? É assim que você quer que fique seus filhos? Então compra um DVD ou um Blu-ray ou alguma coisa do Chaves e Chapolin, bota na internet, faça teu filho assistir Chaves e Chapolin. Não, não pode. Tem nem streaming mais, né. Não, não pode. A Globo fez tipo o Real Madrid, que compra o jogador pra deixar o banco e os outros times não poderem usar. Isso é um absurdo, Globo. Estamos privando a nossa sociedade do Chaves e Chapolin. Eu tô revoltado com isso mesmo. A gente vai entrar numa era que a gente vai falar de bala de tamarindo, ninguém vai entender. Não vai. Ela vai falar, que suco gostoso, com cheiro de limão e sabor de gengibre. E a pessoa vai falar, que? Aí você, pfff. É. Que? Pfff. Dentro. A gente tem que ganhar, a nossa geração precisa vencer de alguma forma. Não, a nossa geração já venceu. A nossa geração não teve TikTok. Nós já somos os vencedores. Nós somos os campeões. Falo mesmo. Não gostou? Muda. Eu, hein. Comentário aqui, hein. Talvez, se a gente não desse nomes legais para serial killers, tipo The Night Stalker. Ah tá, peraí, vamo lá, contextualizando. Esse é um vídeo sobre serial killers e esse cara tá comentando que dão nomes muito legais, né, pros assassinos em série. Tipo, dão uns apelidos irados pra ele. Aí ele fala. Se a gente não desse esses nomes legais, tipo The Night Stalker, e ao invés disso, nós os chamássemos de o assassino com o micropênis, nós teríamos menos serial killers. É uma. Olha aí, tem um ponto. Já faz sentido o que eles querem fama, não é? É, não sei, tem dentro da psique deles e muitos deles buscam, né, almejam o reconhecimento. É, é verdade, né, cara. Colocar uns nomes bem escrotasso mesmo, ia ser maneiro mesmo, cara. Bananinha Michuruca. Mas esse a gente tentou e não adiantou. O Bananinha continuou fazendo m**** na política. Chiquinho da bola murcha, imagina. Isso. A gente tem que criar uma lista de nomes de serial killers que seriam bons pra desincentivar o competir. Johnny bate fraco. Que isso. Johnny bate fraco. Rádio do Johnny. Luiz feijão por baixo do arroz. Ah, esse não, esse não. A sociedade ia matar ele. Ai, Jesus, cara, sério. Por favor, criem nomes engraçados pra serial killers aqui nos comentários, porque eu quero muito ler isso, por gentileza. Uh! O cara ensinando alguma coisa ali com videogame, né, alguma parada ali. Playstation, né, Playstation Tivo. Eu tava procurando isso. Carlos, eu fiz o que você mandou, mas pegou fogo. Pegou fogo, bicho! O Carlos respondeu. Valeu, mano, por ter gostado do meu vídeo. Um abraço. Ah, caô. Não, Carlos, meu PS2 pegou fogo. Não gostei do vídeo. Ele achou que pegou fogo era... It's on fire, né. É, tipo... Pegou fogo, tá funcionando muito. Não manda, é. Ah, que isso, Carlos. Pelo amor de Deus, Carlos. O que que o Carlos tava ensinando aqui, gente? Ah, adivinha, tem um pendrivezinho aí. Ah, é pra poder botar jogo pirata? É, eu juro que tava pegando fogo no vídeo também. Eu também, é a mesa. Parece que tá rachado, né. É, não, tá rachado, né. Mas parecia fogo isso aqui, eu achei que era fogo. Mas não, ué, é a mesa cagada mesmo, olha lá. Cagada mesmo. Essa mesa é de 1412 também, né. Pô, pelo amor de Deus, hein. Brincadeira. Trazia aqui postura. Caramba. Pior que não tem como pegar fogo assim. Não? O videogame não pega fogo? Assim não. Mas se eu riscar um fósforo nele e tacar querosene. Aí ele vai, ele vai. Eu, hein. Não de um tutorial, pô, tá opinando. Pode até celular pegou fogo na cara das pessoas, Bruno. Ah, bateria. O videogame tem bateria. Mas tem tomada, pô. Tudo que tá na tomada pode pegar fogo. Minha mãe sempre ensinou isso. Tá na tomada pode pegar fogo a qualquer momento. Aliás, a minha mãe tinha um pânico de tomada que, pelo amor de Deus, mané. A minha mãe com as tomadas. Pra ela, a casa ia sempre pegar fogo. Por que que a minha mãe tinha obsessão com a casa pegando fogo, eu não sei. Não sei qual foi a matéria que ela viu, mas a casa ia pegar fogo. Te entendo, dona Rosa. Quando eu vou pra outro lugar assim que eu vou dormir, aí eu saio do hotel, eu tiro tudo da tomada. Eu também. Porque eu tenho medo da curta pegar fogo com as minhas coisas dentro do quarto do hotel. Gente, que mundo paralelo é esse que cês tão vivendo onde tudo pega fogo nas tomadas, gente. Perigoso mesmo. Eu tenho medo. É super perigoso. O tempo inteiro a gente ouve aí de um apartamento que foi lambido pelas labaredas porque alguém tava com a televisão na tomada. Então, botem matérias disso acontecendo. Eu passo sempre uma hora depois que eu saio de casa pensando se eu deixei o ferro ligado. É, o nome disso é transtorno obsessivo-compulsivo, né. Não, mas aí tudo bem, o ferro ligado... Exato. Meia cafeteira, eu penso isso. Procurar a psiquiatria, né. É importante. E Alzheimer também. De ter esquecido. É, vamo seguir. Ok. Duas pessoas jogando xadrez. Comentário. Adoro esse vídeo. Eu costumava comer peças de xadrez. Quê? Uhum. Que isso, cara? Cê tá jogando errado, cara. Nenhum dislike no comentário dele. Nenhum, nenhum. Zero. Tá jogando errado. Não é assim que se joga xadrez, tá? É, ou talvez tenha algum modo de xadrez que funcione dessa forma. Ué, mas quando a peça cê passa por cima da peça do seu adversário e cê não come a peça? Depende do tipo de xadrez. Qual é o tipo de xadrez que cê tá jogando aí? Xadrez de bruxo. Xadrez de bruxo, se comesse a peça ia ser um pouco esquisito. É. Né? Ia ser um pouco gráfico e pra maiores de idade. Então esses foram os comentários. Deixa aqui embaixo qual o nome de serial killer você acha que seria mais apropriado pra gente desincentivar o cometimento de assassinatos por aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo, agora vai assistir esse outro aqui, ó. Vai lá! Crica! Crica nesse! Vai lá ver, vai, faz maratona Felipe Neto, vê uma porrada de vídeo hoje. Tá desafiado. Vai ver o nosso vídeo da dedonha. Isso! Beijo, tchau!